Chega tempo pra poder fazer o reboque, Colossumus. Sempre que der, a gente vai ver esse vídeo, tá? Tentando ali, não consegue fazer nada, a pressão continua aqui no meio. Pela equipe da EA, eles estão puxando a porra da Wave. Enfim, o Bad tá chegando por ali, o Bri tá também... Ah, meu Deus do céu. Vamo que vamo. Eles vão se reposicionando, Colossumus.